Se você não sabe, eu tenho 34 anos e eu tive o privilégio de começar com 16 anos, né? Tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Imagina você querer aprender alguma coisa que não existe garantia nenhuma de ganho, que não existe garantia nenhuma de que é possível você ganhar. Eu sei que não é a maioria que vai ter resultado no mercado financeiro, a grande maioria perde dinheiro, mas o meu objetivo aqui era te mostrar que é possível. Quando eu comecei, há quase duas décadas atrás... Eu sei que não é a maioria que vai aprender, eu sei que não é a maioria que vai ter afinidade com matemática, eu sei que não é a maioria que vai ter resultado no mercado financeiro, a grande maioria perde dinheiro, mas o meu objetivo aqui era te mostrar que é possível. Quando eu comecei, há quase duas décadas atrás, se você não sabe, eu tenho 34 anos e eu tive o privilégio de começar com 16 anos, né? Tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E há quase duas décadas atrás, quando eu comecei, se tivesse alguém que me mostrasse que era possível, isso tinha encurtado muito o meu caminho. Eu só queria isso, porque você pode aprender sozinho, assim como eu aprendi sozinho, assim como muitos outros traders aprenderam sozinho também. Só que... Imagina você querer aprender alguma coisa que não existe garantia nenhuma de ganho. Que não existe garantia nenhuma de que é possível você ganhar. Que você não vê fisicamente ninguém ganhando. Hoje, você ter acesso, por exemplo, ao meu MyFXbook, ao meu MQL5, você tem a garantia que existem pessoas que ganham. Existem pessoas que ganham. E ao longo desses últimos anos, inclusive, onde eu venho fazendo conteúdo na internet, eu venho mostrando para vocês. É possível e cobrem, né? Cobrem que as outras pessoas que estão na internet tentando te ensinar alguma coisa, mostrem também. Mas tem muita gente bem intencionada na internet. O problema é que a maioria não tem resultado. Então, cobre o resultado daquelas pessoas que você acompanha, aquelas pessoas que você assiste, tá bom? Cobre o resultado dessas pessoas. É importante você aprender com alguém que tem legitimidade. Lá no mercado financeiro, existe uma grande diferença entre autoridade e legitimidade. Sabe qual é a diferença? Vou até desenhar aqui para você. Existe uma grande diferença entre autoridade Autoridade e legitimidade. Legitimidade. Você sabe qual é a diferença de autoridade para legitimidade? Eu vou te explicar. Autoridade é quando você vai, por exemplo, fazer um concurso público para juiz. Vou dar um exemplo aqui, ó. Para juiz. E você senta numa sala de aula e o professor que está te ensinando a matéria, ele não é um juiz. Mas ele tem autoridade para te transformar num juiz. Ou seja, a pessoa que está te ensinando, em teoria, ela não é melhor profissionalmente, tecnicamente do que você. Um bom exemplo disso é um técnico de futebol. Se você pegar hoje, no atual momento, o melhor jogador de futebol do mundo, que é o Messi, o técnico do Messi não joga atualmente melhor do que ele. Mas ele tem informações necessárias para transformar o Messi no melhor jogador do mundo. Isso é a autoridade. A legitimidade é quando é um cara melhor do que o Messi, que foi muitas vezes de mais campeão, por exemplo, o Pelé, se o Pelé treinasse o Messi. Isso é a legitimidade. Então, é uma pessoa que faz e conseguiu fazer e está te ensinando isso. Por exemplo, se você me perguntar hoje, Ronald, como alavanca 250 dólares para 800 mil dólares? Eu te ensino. É só você assistir todo o conteúdo do meu YouTube. Está aí, está público para você acompanhar. Agora, se você me perguntasse, Ronald, como que alavanca 250 dólares para, sei lá, 8 bilhões de dólares? Eu não sei. Eu nunca consegui fazer isso. Eu posso até te mostrar matematicamente como funciona esse cálculo. Aí seria a autoridade. Mas a legitimidade, que é viver o que eu prego, eu só posso te ensinar como chegar até 807 mil dólares publicamente. Está bom? É importante que você entenda isso.